Fala com a galera, eu só tô fazendo esse vídeo, porque eu tô devendo me trazer, então galera, o que eu vou fazer? Eu, tipo assim galera, assim, eu tô pensando em uma nova conta no YouTube, se eu já quer só falar isso, vai ser até rapidinho, eu tô pensando em um vídeo contato contra o YouTube, então, mas tipo assim, o pessoal não é tão bom, ele já tá bem fraquinho, então galera, eu tô junto no meu grande, eu vou comprar uma câmera, eu vou ficar melhor pra vocês o vídeo, mas tá cara pra mulher, eu quero comprar um RobiBord também, então eu tô quebrado, e que meus amigos, então, eu tô todo quebrado. Galera, amanhã eu vou sair de novo, vai, ainda só vai ter um fevereiro, quatro horas, então, é muito obrigado, galera, então, tô ainda atrás, porque o meu irmão está passando. Então galera, vai continuar sendo o vídeo, e naquele meu vídeo do Campinho, é, e naquele meu vídeo do Campinho, eu falei errado, mas tudo bem, aí não é só o pessoal, oi, eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer outro canal no YouTube, mas eu tenho que comprar um celular melhor. Vocês tinham que ver a cara da minha irmã, assim. Mas, muito obrigada galera, amanhã eu acho que mais, 10 horas da manhã já tendo de novo, me desculpe, vocês querem o que também, desculpa, calma, vocês querem o que também, não sobrar que eu tô lá, tipo, mas, galera, por favor, do coração mesmo, por favor, por favor, por favor, quero que vocês deixem um like, eu quero chegar na nossa placa de 100 milhões de inscritos. Vou falar a verdade, não tão perto, não. Tô com 10 inscritos, esses 10 inscritos lá, se apoiem no canal, já sabem o que eu tenho passado. E esses vídeos vocês vão me perguntar porque não teve vídeo, porque eu tava viajando. Sim, eu levei no celular, mas eu fiquei com uma preguiça. Foi na praia, foi muito bom galera, vocês tinham que ver. Por que eu não comprei que a preguiça para o dado da minha irmã, não deixa eu ver. Eu ia comprar pra cá fazer umas gravações sublimestas só pra vocês, mas senão vai dar certo. Mesmo assim, galera, vocês vão ficando por aqui, porque senão eu vou encher meu celular. Então é só. Muito obrigado. Foi. Ah, gente, eu nem vou colocar a legenda, essas coisas se inscrevam embaixo. O link, essas coisas, não só eu, não gostaria mesmo pra vocês. Deve estar funcionando mesmo, porque não é mais. Ah, galera, quem notou aqui, ó. Foi minha cachorra. Aqui, ó. Eu também vi um dente. Aquele cara nunca sabe o que eu dei ver de dente. Muito obrigado, galera. E... Deixa... Tá, deixa eu só terminar aqui. Deixem. Aquele fome gerado de joinha. Eu não percebo vocês que eu falo, só de... É coisa de raro isso, ó. Tá, vamos, vamos. Deixa aquele fome gerado de joinha. Ó, dança do dedo. Dança do dedo, maluco. Deixa aquele fome gerado de joinha. E agora eu vou lá. Moutabria, Stina, Sefnaf. E esse canal Moutabria, 2. Tchau.